Transcrição e Legendas Pedro R. Você que acompanha o programa Transformação Interior, você que faz parte da TV Mundo, nós sempre estamos aqui fazendo um programa diferente para você, que é uma pessoa diferente. Gostaríamos de participar um pouco da sua vida, trazendo a você um pouco de qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. Eu queria hoje falar sobre essa nova era, 2012. O que está acontecendo com essa nova era? Mudanças? Muitas mudanças. Transformação? Muita transformação. É verdade. Nós estamos, de uma certa forma, criando uma consciência. Estamos mais conscientes das coisas. Estamos, de uma certa forma, vendo mais, escutando mais, falando mais. Não sei se vocês já perceberam como a vida está acelerada, não é verdade? A vida está muito acelerada. Parece que o tempo, as 24 horas, parece que não dá mais para a gente fazer as coisas, responder as expectativas dos nossos afazeres. Acho que não dá tempo de nada. Não conseguimos nos cuidar direito na questão de fazer algum exercício. Comemos, muitas vezes, mal, correndo, muitas vezes em pé, só lanche. E quando menos percebemos, a noite chegou, você vai dormir, e aquela agitação toda. E as contas, então? E as contas? Você parece que, né, as contas estão tão rápido, o vencimento, que parece que você acabou de pagar uma conta e já está chegando a outra. A gente não tem folga. Nós não temos, assim, um pouco de sossego, né? Então, isso nos dá uma ansiedade, um sufocamento. Nós ficamos, assim, desesperados. É interessante que as pessoas, você vê as pessoas na vida, andando, e as pessoas estão, assim mesmo, desesperadas, né? Elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e não dá, não dá tempo. É uma coisa, é uma ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa, né? Você é uma pessoa que sempre está naquela ansiedade, naquele apavoramento, sempre pensando no amanhã, porque a ansiedade é um estado de aceleração. E esse novo tempo, né, que traz para nós uma consciência maior, onde nós estamos ampliando a nossa consciência, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar muito ansiosos. E a ansiedade, ter a ansiedade positiva é a ansiedade negativa. A ansiedade positiva é de você sempre estar buscando, de uma forma tranquila, adequada, equilibrada, uma coisa melhor, um emprego melhor, tentando fazer um relacionamento melhor da sua vida. Então, essa ansiedade é positiva. Só que a ansiedade negativa é aquela que não deixa você estar no aqui, no agora. Ela sempre te coloca lá na frente, nessa expectativa de que aconteça alguma coisa de bom ou aconteça uma coisa de ruim. Aí, então, entra aquela ansiedade com medo. E quando a gente vive uma ansiedade, vamos dizer, negativa, com medo, que as coisas aconteçam no pior, e muitas vezes só acontecem as coisas piores na nossa cabeça. Essa ansiedade é uma projeção da nossa insegurança. Essa ansiedade negativa, nós estamos projetando o nosso medo. E muitas vezes, nós acabamos atraindo toda essa negatividade, toda essa ansiedade. E você fala para a pessoa, está vendo? Não te falei? Eu estava com medo. É, é verdade. Alguma coisa... Eu estava inseguro. Não é que aconteceu? Mas você sabia que aconteceu porque você é responsável? Você atraiu isso para você? Deixa eu te falar uma coisa. Nós, todos nós, somos um grande imã. É. Que, na verdade, nós atraímos as coisas para perto da gente. Nós é que atraímos as situações que acontecem na nossa vida. Na verdade, o externo na sua vida é resultado daquilo que você tem interiormente. Vamos explicar melhor? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Olha, nós pensamos, nós sentimos e nós temos atitudes. Baseado no pensamento e no sentimento, é que nós vamos atrair para nós as coisas que estão acontecendo. Então, é claro que, nesse novo tempo, onde a nossa consciência está mais aberta, onde a luz do conhecimento está vindo mais à tona, onde estamos, vamos dizer, discernindo como as coisas estão acontecendo. Aqui, para nós, tem gente que diz assim, eu nunca vi tanta barbaridade, eu nunca vi tanta falcatrua, eu nunca vi tanto podre acontecendo. Mas, na verdade, sempre existiu. É, é você que não tinha a consciência, a clareza. Nesse novo tempo, o que está acontecendo é isso. É uma clareza. É, nós estamos ampliando a nossa consciência e estamos enxergando mais as coisas. E aí, nós ficamos meio assustados. Nossa, como a vida mudou. Como as pessoas estão crescendo mais rápido. As crianças, praticamente, quase nascem. Claro, só uma metáfora, né? Quase nascem falando e quase nascem, o quê? Andando. Você já viram as crianças de hoje, hoje, na gente? Crianças que fazem coisas, assim, coisas de adultos. Você consegue, hoje, conversar com uma criança de 3, 4 anos como se você estivesse conversando com um adulto. Então, as crianças, essas crianças índigo, as crianças cristais que estão chegando, têm um discernimento e uma clareza consencial muito maior. E nós, que estamos, vamos dizer, navegando pela vida e nos encontramos, nos deparando com este momento tão, assim, tão magnífico e tão complicado, às vezes, para nós. Nós precisamos, então, atrair coisas boas para a nossa vida. Não ficar naquela ansiedade negativa ou na expectativa de que o outro ou alguma coisa vai acontecer. Porque quando você cria isso, na verdade, você cria uma grande decepção. Você se desilude. E só se desilude quem se ilude. Então, o que nós precisamos fazer nesta nova era, uma era de lucidez, uma era que traz esta consciência para todos nós? Qual a atitude que nós precisamos ter nesta, vamos dizer, neste progresso desenfreado que urge rapidamente que você tenha essa consciência, mas que você não fique doente como a maioria das pessoas está. É verdade. Ansiosas, nervosas, estressadas, intolerantes, tolerância a zero. Irmãos que vão dormir à base de remédios, que vivem à base de remédios. Tem irmãos que eu conheço que tomam remédio para dormir. Depois que acordam, tomam remédio para continuar a vida. Nós precisamos verificar um denominador comum. Eu conheço pessoas que não se cuidam fisicamente, não praticam esporte, são totalmente sedentárias porque o tempo não dá. Não tem jeito. Pessoas que, na verdade, não se dão bem com ninguém, que discutem, que agridem através de palavras, através de atos, porque estão estressadas, eu não aguento mais. Pessoas que culpam o governo e as outras pessoas pela situação que está. E eu digo para você de novo, é você que atrai tudo isso. Então, o que eu preciso fazer? Bem, nós estamos aqui no programa Transformação Interior, quero que você me conheça um pouquinho melhor. Anota o nosso site, www.transformacãointerior.com.br www.transformacãointerior.com.br Nós vamos para um pequeno intervalo, fica aí, voltamos já já. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho